Olá turminha, a Tia Mari está aqui novamente para a nossa segunda aula. E vocês sabem o que nós vamos ter agora na nossa segunda aula? Na nossa segunda aula nós vamos ter uma historinha bem legal que fala sobre o meio ambiente. Então meus amores, o meio ambiente é tudo que nós vivemos, né meus amores? Então essa semana nós estamos comemorando a semana do meio ambiente. Dia 5 é comemorado o dia do meio ambiente. E essa semana é toda dedicada ao meio ambiente, certo? Acompanhe a historinha aí. Aí depois que vocês ouvirem a historinha, vocês vão estar fazendo um desenho bem legal representando o meio ambiente. Aí manda foto do desenho aqui para mim, ok? Beijos! O Mundo Sem Cor de Cláudia Correia Mara morava em um lugar onde não existiam cores. Tudo era cinza, como em um dia chuvoso. As pessoas, as casas, os rios, os carros, as árvores, os animais, tudo era cinza. Certo dia, Mara olhou em sua volta, viu uma coisa voando entre as árvores. Era uma borboleta. Mas a borboleta era diferente. Ela tinha uma coisa que Mara não estava acostumada a ver todos os dias. Ela era colorida. Então, ela foi atrás da borboleta, mas a borboleta sumiu entre as árvores. Quando Mara chegou em casa, contou à sua mãe o que ela tinha visto. Mãe, eu vi uma borboleta. Mas ela é bem diferente. Ela é parecida com as histórias que a bisavó contava para a senhora. E a senhora agora me conta. Ah, ela tinha cores? Disse sua mãe. Sim, mãe, isso mesmo. Disse Mara. Filha, há muito tempo que nada é colorido por aqui. A poluição veio e tomou conta de tudo. Destruiu todas as coisas. As pessoas não tiveram cuidado de preservar o meio ambiente. E o mundo colorido ficou sem cor. Não existem borboletas coloridas por aqui. Deve ser a sua imaginação. Mas Mara não esqueceu da borboleta. No outro dia, ela foi e ficou horas no mesmo lugar. Esperando, a borboleta vir novamente. A borboleta apareceu. Mas, desta vez, Mara foi bem esperta e seguiu a borboleta. De repente, no meio das árvores, ela viu uma espécie de arco. A borboleta passou por ele e Mara foi atrás. Ao passar pelo arco, a borboleta pousou em flores coloridas de cores vibrantes, como sua bisavó tinha contado à sua mãe. Era a coisa mais linda que Mara tinha visto. De repente, ela ouviu uma voz que dizia o seu nome. Oi, Mara! É a borboleta! Mara ficou muito surpresa. Borboleta fala? As árvores verdes, os animais brincando. Mara perguntou à borboleta. Por que aqui tudo é colorido? E a borboleta respondeu. De onde você vem, já foi colorido assim. Mas, as queimadas das florestas, a poluição trouxe grande devastação. E tudo que era colorido, desapareceu. Nesse instante, Mara ouviu uma voz bem longe. Mara, acorda! Está na hora de ir para a escola. Mara acordou e viu que o mundo que ela vivia continuava colorido. E que aquele mundo sem cor era só um sonho. Mas, a partir daquele dia, Mara começou a conscientizar a sua família, os seus amigos e também os seus vizinhos sobre a importância de preservar a natureza para continuar a ter um planeta assim, bem colorido. Mara! Mara! Obrigado.